Ofertas, ofertas, ofertas e mais ofertas tem aqui na Barre Seminovos, esquinas da Itajé e Código Dom Batista, final de contas, para esta semana a Barre Seminovos preparou ofertas incríveis, Lincoln, bom dia! Bom dia, Fábio, bom dia a todos, sem dúvida nenhuma, Fábio, essa semana é a semana da sua independência, tá começando o Feirão da Independência aqui na Barre Seminovos, então pare de bater a cabeça por aí, vem correndo pra cá, que aqui você vai encontrar o seu próximo carro. Muito bem, então confere comigo a primeira super oferta da Barre Seminovos, eu tenho pra você, este Fox Ram é 1.6, é um zero emplacado, o ano dele é 2017, deu 54.900 por 51.900, eu disse, apenas 51.900, agora olha só este Figate Bravo, este é um Sport 1.8, o ano dele é 2016, deu 56.900 por apenas 53.000, só 53.000, agora olha só este Citroën Aircross, é um exclusivo 2015, por 43.900, apenas 43.900, agora para você que quer economia no bolso, vem pra Barre Seminovos, aqui você encontra este Ford K, SE 1.5 2017, por 39.900, apenas 39.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora, neste domingo, com a equipe de vendas da Barre Seminovos. Mais uma super oferta, Prisma LTZ 1.4, este é um 2017, quer ir para a sua garagem, de 57.900 por 54.900, apenas 54.900, agora olha só este HB20, é um hatch Comfort Plus, é um ponto zero 2015, de 36.900 por 33.900, apenas 33.900. Agora para fechar as ofertas da Barre Seminovos, nós preparamos para você este Citroën C3 Picasso, é um GLX, este é 1.6 2012, é o ano, está bem calçado de pneus, por apenas 27.900, eu disse, só 27.900, semana para trocar de carro é esta, e o local é aqui, na Barre Seminovos, Lincoln. Sem dúvida alguma, Fábio, então não perde mais tempo, vem correndo para cá, essa é uma pequena amostra das super ofertas que nós preparamos para você, eu e minha equipe estamos prontos para fazer a melhor negociação, então chega de perder tempo, chega de bater a cabeça por aí, vem correndo para a Barre, porque sem dúvida nenhuma, o seu carro está aqui. Quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio? Então, vem para cá! Tchau, tchau!